Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o meu canal, mas ele pode ser um pouquinho seu também, basta para isso você deixar o seu like, se inscrever aqui em algum lugar no YouTube e deixar o seu comentário sobre o que você gostaria de ver nesse canal. Hoje a gente fala sobre o livro de Gênesis. Se alguém te perguntasse hoje, você saberia dizer qual é o significado desse livro, a mensagem central? Não tem certeza? Está inseguro? Então se liga que a gente tem uma dica hoje direto do original. Quando você vai ler o livro de Gênesis, você percebe que tem um monte de histórias grandes e pequenas. Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, Torre de Babel, Abraão, Isaac, Jacó, José, entre outras histórias que tem aí no meio. E aí fica uma pergunta, com tantas histórias, será que é possível que o livro tenha uma mensagem central? O meu papite é que sim. O autor de Gênesis deixa uma pista sobre a unidade do livro, e o nome dessa pista é Toledot, uma palavra em hebraico que aparece diversas vezes durante o livro, sempre marcando a transição de uma história para outra. Quando você olha Toledot no dicionário ou nas traduções, geralmente ele é traduzido como gerações, mas na verdade Toledot é uma cláusula nominal, que, simplificando bastante, significa que ele é um substantivo que tem um verbo embutido nele. Como isso acontece, tem um verbo embutido no substantivo, quando você lê a frase, parece que não tem verbo lá, e uma frase sem verbo não tem muito sentido. Então quando você lê aquela frase, ela chama a sua atenção. E a ideia é essa mesma, chamar a atenção marcando a narrativa. Nesse caso, a palavra gerações marca a narrativa partindo daquilo que é conhecido para aquilo que é desconhecido. Por exemplo, lá em Gênesis 5.1, o Toledot aparece, ele está lá, essas são as gerações, ou essa é a genealogia de Adão. Nessa altura do campeonato, Adão é uma figura para lá de conhecido ali no livro de Gênesis, a gente já viu muita coisa sobre ele, se a gente está lendo na sequência. O que a cláusula está fazendo aí, na verdade, é marcando o fim da história de Adão e o início da história da descendência de Adão. Então, embora Adão esteja ali na cláusula, a história não vai ser sobre ele. A história é sobre a descendência dele, que começou com ele. E mais especificamente, a cláusula pega um pouco do que foi apresentado e mantém o tema na apresentação seguinte. Então, a queda e a maldade apresentada em Adão e na história de Caim e de Abel, ela sofre uma escalada nas gerações seguintes a Adão, culminando com Noé, quando a gente tem uma grande escalada da maldade. Com o Toledot, o narrador está dando a dica que a história que está vindo, que eu vou contar agora, ela depende da história que já veio. Ela é um desenvolvimento desse tema. E se a história que está vindo depende da que veio, isso significa que se você ler uma narrativa em Gênesis isoladamente, você quebra a cara. As histórias, elas até têm sentido sozinhas. Aliás, é assim que a gente conta as histórias de Gênesis para criança. E não tem nenhum problema nisso. A gente conta a história de José, a história de Jacó, a história de Isaac, separadas umas das outras. Mas o autor está dando a dica para a gente de que a história toda de Gênesis tem um fio condutor. E uma história desemboca na outra e depende da história anterior para que a gente entenda. Então, pinçar uma história do meio de Gênesis pode até fazer sentido à história em si mesmo. Mas a gente perde uma boa parte do significado do livro todo. Conclusão. Regra 1 a partir de hoje para ler o livro de Gênesis. Parar de ler as histórias isoladamente. Ler no contexto e tentar sacar quais são os temas que foram desenvolvidos na história anterior que estão sendo desenvolvidos na história que está sendo apresentada agora. Regra 2. Qual é o sentido geral então? O sentido geral é que Deus cria um mundo originalmente bom que é corrompido pela maldade do ser humano. Mas Deus não se ausenta desse mundo. Ele age em resposta a essa maldade. E em resposta a essa maldade ele levanta Abraão e a sua descendência para abençoar todas as nações da Terra. E o clímax disso está no Toledot, nas gerações. Nas gerações de Abraão, o bisneto de Abraão, José, cumpre a promessa feita a Abraão de que na descendência de Abraão todas as famílias da Terra seriam abençoadas. E em José, a nação do Egito e as outras nações são salvas do período de fome graças à ação dessa descendência de Abraão, graças à ação de José, Toledot, a história das gerações. Esse é o sentido geral do livro de Gênesis. Que olhando sob a perspectiva cristã, a gente vai entender que a geração final de Abraão, cumprindo a promessa feita em Gênesis 12, de 1 a 3, está em Jesus, que cumpre de uma vez por todas a benção a todas as famílias da Terra. Assim, José é um tipo de Messias, ali já no livro de Gênesis. Olha quanta coisa a gente tem para cavar desse livro de Gênesis quando a gente entende que ele tem sentido por inteiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal, compartilha e me segue aqui nas minhas redes sociais que você fica sabendo quando vai ter mais vídeos assim. Um abraço e até a próxima!